A força não provém da capacidade física, mas da vontade férrea. Esta é uma das muitas citações do símbolo e imagem da democracia indiana. Mahatna Gandhi nasceu a 2 de outubro em Nova Delhi e conseguiu fazer uma revolução a partir do diálogo e da compreensão. Enquanto a imagem, a memória do Gandhi for praticada na Índia, a democracia indiana continuará a existir. É a imagem que une todas as federações dos estados da Índia, apesar da sua diferença. A questão do Kashmir é um problema, mas manter o Kashmir dentro da Índia é reforçar a ideia de união. Se um dia a Índia perdesse o Kashmir, provavelmente iria estilhaçar-se completamente. Portanto, há uma questão estratégica que está ligada também à ideia do Gandhi. A ideia de diálogo, de não agressão do Gandhi, não é uma ideia dele. O Índia faz parte das tais leis éticas, da tal base cultural da cultura indiana em geral. São princípios morais, éticos e morais, que são comuns às maiores religiões da Índia, que têm milhares de anos de existência. Portanto, se está entranhado na cultura e na educação geral do indiano. Portanto, qualquer nova religião que tenha surgido no horizonte velho da Índia foi sempre aceita, com o mesmo princípio de diálogo, de curiosidade, de conhecer. Essa é a característica básica do indiano. Na Índia existem muitas religiões distintas. No entanto, a essência de cada uma é similar em credos, modos de adoração e práticas associadas religiões, devido à sua história de origem e influência mútua. Há imensas religiões, desde a mais remota antiguidade na Índia. Aliás, podemos, no mapa das religiões, traçar um perfil comum a todas as culturas do mundo, que é o xamanismo. E o xamanismo está presente na Índia, mas na sua evolução histórica e antropológica, a Índia foi se desenvolvendo, foi se diversificando, não só com invasões, não só com sincretismos. A partir dessa linha do horizonte religioso foi evoluindo para outras religiões, como hinduísmo, jainismo, budismo, até que os ocidentais chegaram ao continente indiano e trouxeram o catolicismo com os portugueses em Goa e depois os ingleses com o protestantismo. Saber respeitar o outro e praticar a paz é uma das essências do povo indiano, provavelmente por isso a prática do diálogo é uma condição que se aprende desde criança. A filosofia hindu é anterior à filosofia grega, em muitos milhares de anos. Portanto, eles começaram a pensar e a organizar as ideias, a organizar o espírito muito antes dos gregos e do ocidente o ter feito. Viram mais longe antes de nós começarmos a ver. Isso deu uma vantagem muito grande, vantagem de experiência cultural, de diálogo. Claro que há depois outras questões sociais na Índia, que são tradicionais e que têm dificultado as reformas sociais da democracia indiana. Mas cada país tem os seus problemas históricos. A Índia de hoje, apesar de manter muitas das tradições culturais milenares, evoluiu e é um dos países mais prósperos. É um dos países mais importantes do sudeste asiático e representa uma força económica e estratégica de grande importância no Conselho das Nações do Sistema Oriente. É um país que está modernizado tecnologicamente, tem uma economia poderosíssima, concorrente da economia chinesa a vários níveis e, portanto, consegue até hoje, tem conseguido equilibrar muito bem a contemporaneidade em todas as frentes com o tradicionalismo mais arcaico que as várias etnias da Índia ainda praticam. A CIDADE NO BRASIL